A Patrulha do Consumidor está chegando no bairro do aeroporto, zona sul da cidade de São Paulo, para atender o pedido de socorro do William. Você comprou um seguro, tem certeza de que você comprou um seguro? Ou será que é uma associação? Muitas associações de proteção, assim elas são chamadas, fazem você pensar ou te induzem a erro achando que você está contratando um seguro. Na verdade é um programa de auxílio mútuo, só que ele só ficou sabendo disso quando ele me procurou. Como vai? Tudo bem? Falamos bastante por telefone, né? Falamos, falamos. Pois é. Na publicidade não fica claro isso. Vamos ver a publicidade que essa associação faz? Beatriz, agradeço a sua atenção e a prioritária por ter nos ajudado. Eu passei um sufoco mesmo procurando uma seguradora e a prioritária atendeu todas as minhas solicitações. Se você quiser ter uma proteção no seu carro, com preço bem baixo, sabe para onde você tem que ir? Com a prioritária, que lá o atendimento é 10. Como você pode ver, nas três publicidades não fica claro que você está adquirindo um auxílio mútuo através de uma associação. Inclusive, aqui nesse documento da prioritária, e se a pessoa não ler o documento vai achar que é um seguro, está escrito aqui, olha, descrição dos produtos contratados. Rastreador, roubo e furto, pronta resposta, kit GNV, para quem tem o kit, está assegurado também, seria isso? Estou assegurado, é isso. Isso que eles falaram para você? Sim. Só que, na verdade, é difícil explicar o que é, porque não é um seguro, é uma proteção. Então, com indenização, assistência 24 horas plus, 400 quilômetros, o que que é? É até onde o guincho chega? É isso, até onde o guincho chega. Bom, mas se você for ler esse contrato aqui, olha só, e ele já faz do jeito para que o consumidor não tenha paciência nenhuma. Ele estava lá na Zona Leste, entregando o quê? É para os produtos perecíveis. Que tipo de produto? É, salsicha, linguiça, queijo. Com esse carro que vocês estão vendo, que é um veículo refrigerado, esse veículo, ele comprou para trabalhar. Então, ele trabalha para uma empresa que vende produtos refrigerados, né? No dia da entrega, ele encontrou o comércio fechado. E aí você tinha que fazer o quê? Então, para você vir da empresa, é assim, César, quando você chega até o local e está fechado, eu cheguei, o estabelecimento estava fechado. Daí eu parei, parei no local e tenho que reportar para o suporte da empresa. Enquanto você fazia isso, você foi abordado? Isso, enquanto eu fazia isso, foi abordado. Eu estava no carro, no banco do motorista mesmo, mandando a mensagem. Quando você olhou para o lado... Já vêm dois meliantes aqui do meu lado, do lado do motorista mesmo. E falaram o quê para você? Falou que eu era da área, falou que você é da área. Já fui gritando que você é da área, com a camiseta assim embaixo. E você viu o cano da arma? Viu o cano da arma, isso, por baixo. Aí eu pegou, já puxou a porta do carro, já me tirou de dentro do carro. E falou que era um assalto? Falou que era um assalto, é um assalto, você perdeu, você perdeu, você está na avenida. Daí já foi, pulou um, um já pulou, tomou o meu celular da minha mão. E o outro que estava com ele, pela porta do motorista mesmo, já pulou pelo banco do passageiro. Pegaram, deram ré no carro e entraram à primeira esquerda, que eram os prédios azuis que tinham, e foram embora. Levaram tudo o teu? Levaram tudo, levaram o meu celular. Documentos? Levaram documentos, levaram o dinheiro da empresa que estava comigo. Quanto tinha de dinheiro? Dois mil. Dois mil reais? Dois mil em dinheiro e as mercadorias restantes, que eu já tinha feito três em três. Tinha mercadorias lá atrás? Tinha mercadorias também. Tá. E aí... Você ficou desesperado, sem nada? Eu liguei para o 190, o carro da polícia foi até o local, fez algumas perguntas para mim, né? E deles viram que eu não estava com nada, não estava com documento. Não tinha documento, não tinha nada? E me levaram até o 55DP, onde eu fiz o registro de boletim de ocorrência. Tá aqui o boletim de ocorrência, roubo, artigo 157 do Código Penal. É roubo com violência, no concurso, mais de uma pessoa. E aí, você entrou em contato com a prioritária? Eu entrou em contato com a prioritária, na delegacia mesmo. E aí, eles acionaram o rastreador, tem um rastreador no carro. Tem um rastreador no carro, eles já acionaram, e daí a polícia pediu para mim, na hora, no momento lá que eu estava na delegacia, se eles podiam passar esse código de rastreio para a polícia atrás do carro. Eles se negaram, eles não passaram o código de rastreio. Deixa eu entender. Os policiais pediram para você falar com a prioritária para passar o código de rastreio, para eles acompanharem o veículo, porque eles estavam dispostos a ir buscar o carro com você. Isso, correto. E eles não quiseram passar? Não passaram o código de rastreio. Mas por quê? Aí, Celso, aí que eu não sei também, né? Porque esse é o tornado delegacia. E eles disseram o quê para você? Eles disseram que era procedimento interno da empresa, que eles não podiam passar o código. O código de rastreio. Bom, quando que a prioritária te avisou que tinha encontrado o carro? Às 19 horas do mesmo dia, o Cláudio me informou que o carro tinha sido localizado na Zona Leste, me passou a localização dele e pediu para mim até o local. E ele já estava lá? Ele já estava lá. Ele e mais alguém? Ele e a equipe deles lá que localizam o carro. Tá. Às 19 horas do mesmo dia. Para você sair da Zona Suí até lá, quanto tempo? Eu estava sem carro, até eu pedi um carro, demorou mais ou menos umas duas horas e meia. Duas horas. Quando você chegou lá, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, próximo do local, eu liguei para o Cláudio, né? Sem sucesso, liguei mais 20 vezes. Quantas vezes? 20 vezes? Mais 20 vezes, mais ou menos. Você ligou, ligou e ele não te atendia? Não me atendeu. Não atendi. Não me atendeu. E aí, você ficou aguardando? Eu fiquei, não, daí eu peguei e liguei para ele. Eu falei, vou ligar direto para a central da prioritária. Tá. Eu liguei lá. Quando eu liguei na central dele, ele já sabia do caso. Ele falaram para eu sair do local imediatamente, que a área ficou o local de risco. Para eu sair imediatamente, que eu estava arriscando minha vida. Eu falei, não, já estou aqui, eu vou até o local. Daí, quando deu 23 horas, 23 horas, o Cláudio me ligou. O Cláudio, funcionário ou parceiro, alguma coisa da prioritária. Aqui, é uma associação, não é uma seguradora. Te ligou e falou o quê? Ele falou, William, nós acabamos de sair da favela, nós estávamos abordados pelos meliantes da área e o seu carro, não adianta mais atrás do seu carro, porque o seu carro já está desmanchado, levaram até o motor do seu carro já. Foi isso que ele me informou. Quando eles encontraram o carro, eles tiraram essas fotos que a gente está mostrando para vocês. Só que, de acordo com o Cláudio, eles foram abordados por alguns indivíduos dentro da comunidade. Dentro da comunidade, correto. E aí? Ele falou para mim que tinham roubado o celular deles, depois devolvido o celular deles. E aí, foi aí que ele conseguiu te ligar? Foi aí que ele conseguiu me ligar. Ele me ligou informando que o meu carro já tinha sido desmanchado, que... Daí eu falei, e aí, Cláudio, o que eu faço agora? Ele falou, ó, a partir de amanhã, às 10 horas, entre em contato com o setor administrativo da prioritária, para verificar o que eles vão fazer. Foi o que eu fiz e daí foi negado. Bom, quando eles acharam o carro, eles passaram isso daqui. A localização. Para o William. A localização, ó. Associado, William. Pela primeira vez te chamaram de associado. Primeira vez. Porque até então você não sabia. Não sabia. Inclusive, em várias situações, você conversa com o vendedor. Você diz o seguinte, ó. Boa noite, Orlando. Minha sogra fez um seguro com você. Gostaria de contratar o meu. Boa noite, ele responde. Beleza. Me passa o seu CEP aí e a placa do carro. Depois ele manda mais uma mensagem dizendo o seguinte. Preciso da foto da sua CNH aberta, foto do documento do carro, comprovante de residência, e-mail para o cadastro, número de telefone e a sua profissão. Aí você passa todos os dados para ele, etc e tal, né? Aí você pergunta aqui, prioritária, seguro do carro? Aí ele está pedindo para você dar um anti-acordo no documento. Isso, que é digital, é. Não dá de acordo com o digital. E aí você pergunta se é prioritária e seguro do carro. Ele fica quieto, não fala absolutamente nada que não é seguro, ou seja, omite a informação. Depois ele manda aqui um print, inclusive, dizendo que tem 100 reais de bônus, que seria para a sua sogra. Indicação, é quem indica. Porque ela fez a indicação, né? Você ainda cobra ele perguntando se os 100 reais de indicação seriam delas, né? Isso. Aí você continua falando com ele e ele o tempo todo. Nada de falar que não era um seguro. Um seguro, isso. Ele responde, não, aplicativo não tem. Então vamos marcar amanhã, seria a vistoria do verí. Para instalar o rastreador no carro. Para instalar o rastreador. E as conversas prosseguem. Inclusive, olha o que ele manda aqui. Cobertura total, roubo, furto, indenização 100% da tabela FIP. Perca total, não existe perca. É perda total, está errado. Rastreador com bateria própria, atendimento nacional e cobertura. Tudo faz parecer que, na verdade, é um seguro. Bom, voltando à história aqui. Quando eles localizaram o seu carro, estava na Rua da Esperança. Rua da Esperança. Que é uma rua sem saída. Eu estava em Brasília. E a minha equipe foi lá para tentar achar o carro que eles disseram que estava lá. Aí vocês estão vendo aí. É um terreno baldio. Vocês estão vendo aí vários carros desmanchados, placas de veículos, peças, motores e uma série de outras coisas. Nesse local é que deveria estar o carro do William. Só que ele não estava mais. Não estava porque, no momento em que o pessoal estava localizando o carro, eles foram abordados, inclusive, isso fica muito claro no documento em que o advogado da prioritária diz que a reclamação no PROCON que você fez é infundada. Então, ele escreve ao coordenador do PROCON, em relação ao William, o seguinte. Não obstante, diferente do que foi alegado, o que o William estava alegando? Que adquiriu um seguro. Para ele era um seguro. E pretendido na reclamação, a associação empregou os esforços para encontrar o veículo do associado. É ser disso que a reclamante exerce atividade de meio e não de fim. Ou seja, a prioritária não é responsável pelo resultado final. O serviço foi devidamente prestado, ou seja, a prioritária cumpriu o seu papel no momento da localização do veículo. Todavia, após a localização do veículo pela associação, seus colaboradores foram aprisionados, ficando eles à mercê dos meliantes naquele local, sem que nada pudesse fazer naquele momento. Ou seja, o próprio advogado assume que na hora que eles estavam lá do lado do seu veículo, eles foram abordados, tomaram os celulares dele, foi isso que eles falaram para vocês? Foi isso que eles falaram na ligação. E depois ele disse até para você que não adiantava mais, que o carro não estava mais lá. Só que como o celular dele foi roubado, ele perdeu um monte de informações referentes ao problema. Inclusive algumas conversas com a equipe do Cláudio, que era ele e mais um que estavam no local. Mas, posterior a isso, ele ligou para o Cláudio e gravou uma ligação, correto? Correto. Você estava questionando o carro. O carro. Né? E olha o que o Cláudio responde para ele. Então, Cláudio, porque aquele dia que você me ligou, você falou que para mim não ir mais lá? Que os caras já tinham desmontado todo, tinham desmontado até o motor? O seu carro já estava todo desmontado. Não tinha motor, não tinha mais nada. Só tinha mesmo, a maior carro seria no carro. E por que eles querem que eu vou lá? Por que eles querem que eu vou lá pegar o carro? Eu só tenho cabineiro. Não tem que dar o outro, não tem como. Depois que o William não conseguiu mais resultado, procurou o Procon. Então, foi respondido ao Procon de que ele não tem direito. E não é uma verdade, porque aqui o advogado da prioritária diz o seguinte, ó. Conforme exposto pela prioritária, a reclamação não pode subsistir. Conforme anteriormente esclarecido, a prioritária buscou solucionar o problema do reclamante. Ocorre que o produto perda total proveniente de roubo ou furto não foi contratado pelo associado. Não é verdade isso, porque está aqui no documento expedido pela própria prioritária o seguinte. Produtos contratados, rastreador, roubo e furto. Bom, você acha que aí acabou os problemas do William? Não. O William entrou em contato comigo, eu conversando várias vezes com ele no telefone. Eu falei, William, vai até o endereço da prioritária e tenta conversar com eles antes da gente iniciar a reportagem. E ele foi. Olha o que ele encontrou no primeiro endereço. Eu acabei de chegar no local aqui, ó, que consta em contrato a empresa prioritária, o endereço da empresa prioritária. Porém, não consegui falar com ninguém da empresa. Tem um interfone aqui do lado aqui, ó. Eu consegui falar com uma moça que trabalha aqui, o nome dela é Gabriela. Ela já trabalha há um ano aqui e falou que desde quando ela trabalha nesse período, nunca esteve em nenhuma empresa aqui prioritária, seguros. Aí eu disse pra ele, ó, então vai no segundo endereço, vamos ver se você consegue encontrar alguém pra que a gente possa resolver o seu problema. E ele foi. Foi no endereço que tava no contrato, eu não encontrei ninguém lá, né? Eu vim no outro endereço aqui, que foi me passado através do canal de atendimento deles. Eu cheguei no local aqui, ó, olha o que consta aqui, ó, o número certinho. Aí consta aqui um escritório de advocacia. Aqui, ó, em cima, certo? O endereço aqui, ou seja, ninguém dá prioritária também, endereço não confere. Portanto, vamos até lá, nesse terceiro endereço que nós descobrimos pra ver se a gente consegue achar a prioritária e resolver o problema do William, que precisa trabalhar. Vamos lá? Acho que tem alguém lá tentando entrar também. Vamos lá. Tocar aqui, ver se alguém nos atende aqui. Acho que viram a gente e travaram você, viu? Acho que viram a gente e travaram você aí. Você tem que ficar aí na cima. Vou aguardar. Tá tocando. Tá tocando. Engraçado, né? Não estão atendendo. Olha, se ninguém vier me atender aqui, eu vou ser obrigado a chamar a polícia aqui, viu? Eu tenho uma reclamação aqui de um consumidor. Se ninguém vier me atender, eu vou acionar a polícia e nós vamos conduzir isso de outra forma. Não há razão pra fugir. Vamos conversar, né? Não tem nada de errado. Olha lá, tá cheio de gente lá em cima, ó. Sete, oito pessoas apareceram lá em cima. O pessoal levantar a câmera e saíram todos. Que gentileza, pede pra alguém atender a gente aqui. Eles estão fazendo as coisas da maneira certa, né? Não estão enganando ninguém e não tem razão pra não atender, né? Porque não atender, né? Acesso liberado. Tá dizendo que o acesso tá liberado? Vamos ver. Vamos ver, vamos lá, vem cá. Vem cá, William. Olha aí. Vamos ver. Olha aí. Cuidado. Vamos lá. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa graça. E o Dimar? Dimar, tudo bem, Dimar? Tudo bem. Dimar, nós estamos aqui com o William. O William tá reclamando de que contratou o serviço de vocês. No primeiro momento, é proteção pro veículo, né? Vocês chamam de proteção. Na época que ele estava recebendo o vendedor, o vendedor não deixou isso claro pra ele. Inclusive, com várias conversas do WhatsApp, ele falava o tempo todo inseguro. E o vendedor se calava em relação a isso. O que ele quer, único e exclusivamente, de acordo com o que foi prometido pra ele, eu tenho toda a documentação pra te mostrar, é receber o valor do carro e resolver o problema dele. Vamos tentar resolver esse problema, não é isso? Então, vou pedir só um minuto que eu tenho que falar com quem é de direito. Claro. Já que não tá marcado, não olha, pra hora nós estamos aí, pra gente preparar. Pode ser. Então, não é questão da defesa. Não. Preparar, então, só, olha, tá aqui o documento. Olha a situação do local lá, onde o carro foi encontrado. Essas fotos foram, tem fotos que foram. O nome, desculpa. O Vila Soares, esse local aqui foi onde falaram que o meu carro estava. Cheguei lá, tinha um monte de carro lá, mas o meu não estava lá. É, não tem como saber também. É verdade. Não, tem como saber sim, pelas fotos. Não. Ah, as fotos. É aí, as fotos aí. Entendeu? Os 20, você pode aguardar só? Claro, claro, claro. É o que a gente quer tentar resolver, tá? Água, café? Não, obrigado. Obrigado. Fica à vontade. Tá bom, obrigado. Um minutinho, por favor. Tá bom. Desculpa, demora. Imagina. O pessoal do jurídico já está a caminho, o representante. Tá bom. Só que eu pedi um tempo, né? O tempo mínimo, me falaram uma hora, mas eu tive pra eles apreviar. Aí cadê os senhores? Se quiser aguardar, fica à vontade. Não, vamos aguardar sim, pra gente tentar resolver o problema. Tá bom? Gostaria que vocês ficassem à vontade aí. Tá bom, tá tudo bem. Meus tomam à vontade. Muito obrigado. Amor, eu tá? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo em ordem. William? Tá bom, William. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, eu sou bem. Não, eu não, obrigado. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, William. Vamos lá. Então, ele escreveu para o vendedor, dizendo assim, boa noite, Holanda, minha sogra fez o seguro com vocês, gostaria de fazer igual, né? Aí ele responde, nunca ele fala que não é um seguro, né? Tem várias respostas, parte das coisas, ele tem parte, ele não tem porque no dia do roubo, né? Levar no celular dele. Aí ele vai pedindo várias coisas aqui para ele, mas ele nunca diz para ele que não se trata de um seguro. E ele escreve aqui, olha, prioritário é seguro do carro de acordo, que ele tá pedindo o de acordo digital. E ele, sim, sim, vai e continua falando, nunca em nenhuma das conversas de WhatsApp. O processo do PROCON, isso aí, não é? É. Aí, é, veja, aí, ótimo. Você tem conhecimento, então, fica mais fácil, fica mais fácil. Bom, então, indo lá na frente, em relação à resposta feita ao PROCON, ocorre que o produto, pela total proveniente de roubo e furto, não foi contratado. Não é verdade, foi contratado, sim. Não, rastreador, roubo e furto, pronta a resposta, aqui tem assistência. Aonde tá aqui, ó? Tá furto e roubo. Não, não, mas... É. No caso dele, na verdade... Tem que ser ceguido de perda total. Não, mas viu o meu peda total, não encontrou o carro. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Não, encontraram, depois, deixa eu contar, então. Essa parte que vocês não têm conhecimento, vou te contar. Encontraram o carro, e aí pediram para ele comparecer lá, o Claudio. O Claudio foi até... O Claudio é o preposto daqui. Foi lá para ver o carro dele, quando chegou lá, ele foi rendido por dois miliantes, depenaram o carro inteiro, e ele mandou as fotos do carro depenado aqui. As fotos estão aí. E aí nós fomos com ele lá, gravando, para ver se encontrava o carro. Não encontramos. Ele só quer que resolva o problema. Filho, vem aqui amanhã, tá? Para a gente resolver o assunto, tá bom? Tá bom. Tá bom? Parabéns, obrigado. Obrigado. Vem aqui que a gente... Tá bom. É isso que ele queria ouvir. É isso que eu queria ouvir. Ele tá 30 dias sem trabalhar, tá desesperado, as contas vencendo. Não tem como pagar nem comida para a comida. Se você consegue, vira aqui. Se eu consigo, eu consigo. Obrigado. Tá bom. Obrigado, gente. Tô de bola. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Como vocês puderam acompanhar aí, o doutor Rubens Salves, que é o advogado da empresa, disse que vai resolver o problema. A gente aguarda aí a solução do problema e volta para mostrar o que aconteceu, tá bom? Tá feliz? Muito obrigado. Tá feliz com essa primeira parte aí? Tô feliz. Muito obrigado, Celso. Vai poder trabalhar de novo? Graças a Deus. Vai dar uma boa notícia para a esposa? Para a esposa, para as filhas, né? Para a família, graças a Deus. Muito obrigado, tá, Celso? Imagina. Muito agradecido. A gente volta com esse caso para mostrar a solução dele. Estando bom, pelo menos provisoriamente, para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.